Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust e Tropa, olha só, Raidaro aqui, a base da caverna, Tropa, tentaram Raidaro na verdade, né galera? Como eu falei pra vocês, o problema aqui galera é ter coragem de Raidaro, né bem? Raidaro praticamente ninguém vai conseguir, né galera? Porque aqui são 3 paredes galera e 4 portas, né? Os platinólogos aqui com certeza Raidaro as portas, né bem? Porém eles não esperavam, né galera? Tinha uma parede aqui e com certeza... Bom, já vou colocar os metal de alto aqui galera, que a base já tá caindo em decay também. Era final de semana, tá galera? Quando eu gravei esse vídeo e a base já tava caindo em decay e eu não joguei no final de semana. Outra coisa que eu ia trazer pra vocês, tá Tropa? Eu vou voltar a trazer pra vocês o vídeo de Lash aqui nesse canal, tá? E o Rush no caso, vou continuar jogando o Rush e o Lash, tá Tropa? Porém, o Lash galera eu vou postar em vídeos, tá? Porque o Lash galera pra mim é melhor de fazer vídeos, tá? Então pra mim fazer live de Lash é mais complicado, né Tropa? Até porque tem telador, esse tipo de coisa, tá? Então eu prefiro jogar... fazer vídeo de Lash e postar aqui nesse canal, tá galera? O canal principal. E o canal secundário, tá galera? Pra quem não sabe, é PlayAlphaLives, o nome do canal, tá? Que é onde eu vou fazer a live aí de Rush, tá Tropa? A live de Rush, pra mim no caso galera, pra quem é criador de conteúdo galera, o Rush ele fica muito melhor, tá? E pra gravar vídeo galera, o Rush eu tentei várias vezes, Tropa. Simplesmente não consigo ter vídeo reserva de Rush, Tropa. E eu tô precisando de vídeo reserva, né galera? Como eu falei pra vocês, eu vou viajar em breve, vou ficar duas semanas pra fora. E eu não quero deixar o canal sem vídeo, tá galera? Então, se eu continuar aqui no Rush gravando, tentando gravar vídeo de Rush, eu vou simplesmente acabar ficando aí 14 dias, tá galera? 14, 15 dias sem postar vídeo pra vocês. E não é uma coisa que eu quero, tá? Não quero, porque senão o canal vai ficar como se fosse abandonado, né Tropa? Então eu quero postar vídeo pra vocês todos os dias, mesmo eu estando jogando ou não, tá? E o Lash, galera, como eu já sei jogar, então eu já consigo fazer... é melhor, né galera? Fazer vídeo reserva, esse tipo de coisa, pra gravar vídeo é mais fácil, tá? Eu mostrando pra vocês aqui também, galera, os gráficos que eu usava no 1, ó. Fica tudo borrado, Tropa. Uma coisa que eu não tinha nem percebido, né? Quando eu baixei o jogo, galera, só instalei e não mexi em configuração nenhuma, né? Pra você ver a diferença, Tropa, é o único que eu tô usando agora, ó. Olha os gráficos do jogo, galera, o tanto que mudou. Pra mim já tava perfeito, né, galera? Só que eu usava no gráfico 1, né? Porque veio o natural do jogo, galera. Eu simplesmente não mexi na configuração. Já veio com essa configuração, tá? E aí eu fiquei jogando, galera, eu acostumei com essa... Com essa configuração, galera. Com esses gráficos que pra mim tava perfeito, né, Tropa? Até porque eu vim do Lash, né, bem? Então, galera, pra mim esses gráficos tava perfeito. E aí eu resolvi mudar os gráficos. Fui olhar, tava no 1, né, Tropa? Eu simplesmente fui lá e coloquei no 6. Ficou perfeito, Tropa. Daí eu voltei um pouquinho pro 1 ali. Não fica nem pesado e nem leve, galera. O jogo fica simplesmente perfeito, tá? Então, como eu falei pra vocês, tá, galera? Partilha aí de... Provavelmente segunda-feira, tá, galera? Eu já tô arrumando aí. Eu tenho o negócio de OBS Studio, galera, onde faz lives. E eu tô tentando arrumar isso aí. Tô tentando aprender, na verdade, como é que mexe nesse OBS Studio. Pra poder fazer live pra vocês aí. Lá no canal de lives, tá, galera? O Play Alpha Lives é o nome do canal, beleza? Então, pra quem não for inscrito lá também, já se inscreve e deixa o seu like, bem. E aqui no canal principal também, Platinovas, se você não for inscrito, já deixa o seu like. Comenta no vídeo aí e se inscreve no canal, Platinovas. Que deixa o seu like, bem. É muito importante que você deixe o like aí, tá bom? Vamos fazer essa rádinha de cartão aqui, galera. Pra tentar conseguir mais metal de alta, tá? Ah, merda. Alguém já fiz erro. Alguém já fez, Tropa. Carambolas. Não é possível. O cara acho que saiu daqui agora, galera. Deixa eu ver se eu voltar meio rápido, galera. É capaz de eu pegar o cara triturando as coisas ainda. É, ó lá, ó. O cara fez agora isso aqui, galera. Bom, eu vou fazer o seguinte, Tropa. Eu vou ficar aqui escondido. Eu não vou sair daqui não, galera. Porque eu não tenho resistor, ó. Vou achar uma salinha aqui. Vou ficar aqui escondido até resetar a sala de cartão. Pra mim pegar o cartão roxo, pelo menos. Não precisa nem pegar o loot. Só o cartão roxo, galera. Pra mim fazer a sala roxa. Ali no aeroporto. Aqui, ó. Essa salinha eu vou ficar aqui, ó. Bom, galera. Eu consegui pegar o cartão roxo aqui. Com muito custo, né, galera. Demorou bastante até aparecer o loot lá. Mas consegui, galera. E agora eu tô vindo aqui fazer o nosso cartãozinho roxo, tá. Os caras acabaram de fazer o tanque de guerra aqui também. Ó, gente. Tem cara aqui. A filha da mãe não. Miserento. Camper desgramado. Platina, desgraçado. Nem vi de onde veio tiro, Tropa. Ah, esse cara aí. Os caras estavam chamando ele de hack, galera. Negócio de unbolt. Bom, galera. Eu voltei aqui pra fazer o cartão verde de novo, né, galera. Pegar o outro cartão azul, né. Na verdade, fazer o cartão azul e pegar o outro cartão roxo, né, Tropa. Infelizmente, né, bem. E o problema foi achar o resistor, galera. O resistor é o que eu tô achando o problema nesse servidor aqui. Apesar também, galera, que eu vou raidar uma outra base. Opa, tome, tome, tome. Tomou na testa morrer com a bosta. Tem uma base, galera, vizinho meu lá da caverna, tá. Eu acredito que foi ele que me raidou. Então eu vou fazer uma visitinha na base dele, né, galera. Vou tentar raidar ele. Vou meter uns mísseis LMR na base dele. É uma base 2x2, galera. Bem pequenininha mesmo. Então eu vou meter 12 mísseis LMR lá na base dele. E ver o que acontece, né. Eu não tenho muito loot de raid também, né, galera. Também não farmei, tá. Deu o final de semana agora. E eu não joguei, tá, galera. Tô voltando agora com vocês. E como eu falei pra vocês, né, galera. A partir de segunda-feira eu vou trazer vídeo de leste pra vocês. E live de hunt, tá. Tome, tome, tome. Morre, platinho safado. Beleza? Ó, o cartãozinho roxo. Bom, agora não consegue fazer, galera. Tomara que tenha um resistor aqui também, né. Eu só tenho um lá na base, tropa. Senão eu vou ter que dar liberação e procurar pelo mapa por aí. E como eu tava falando pra vocês, né, galera. O resistor nesse servidor aqui, galera, tá muito difícil. Ah, e também, galera, como eu falei pra vocês, né. A base que eu vou raidar, galera, vai ser o meu vizinho lá. Que eu acredito que foi ele que tentou me raidar lá, né. Raidou as portas da minha base. Então, galera. Opa, resistor boa, galera. Finalmente. Vou conseguir fazer a sala roxa de novo. É, então, galera. Eu vou tentar raidar a base dele se não tiver loot, galera. Porque eu já tô cansado de raidar a base nesse servidor aqui. E não ter loot, né, tropa. Opa, outro Rasmat também que tava precisando. Tô cansado de raidar a base nesse servidor e não achar loot, tropa. Os caras desse servidor aqui tá muito preguiçoso. Muito preguiçoso mesmo. Então eu vou tentar raidar ele, a última base do servidor aí. Se não tiver loot, eu vou simplesmente quitar o servidor e vou começar outro, né. Vou começar do zero. Aí eu já aproveito e começo na live já também, tá, tropa. Aí fica bem melhor pra gente começar o servidor junto, ó. Esse resistor aqui eu consigo recuperar, né. Então agora tem os dois resistores. Aí, pessoal. Vortem aqui, né, bem. Vamos fazer essa linha roxa de novo, né, tropa. Tentar de novo fazer aqui, né. Dessa vez eu dei uma olhada e vi se não tinha um camper safado aqui. Aquele cara que me matou antes, galera. Ele era hack mesmo. Não foi quicado do servidor, tá. Os caras estavam chamando ele de admin do servidor. Alguma coisa assim. Eu vi, eu dou uma olhada nos tipos de hack que tem no ranch, tropa. Se não me engano, esse hack admin é um hack que ele parece o administrador do jogo, tá. Ele tipo fica voando. Olha a situação que você tá ali. Onde você tá se escondendo. Que tipo de arma você tá. Que roupa que você tá. E aí ele tem a antena também, né. Que é o famoso Imbolt ali, né. Sei lá como é que fala. Aí ele consegue te matar simplesmente sabendo onde você tá, tá bom. E também se você esconder aquelas... A saquinha, galera, que você esconder no chão. Aquelas mochilinhas. Ele consegue saber onde tá, né. Então esconder loot aí é meio complicado. Vou pegar tudo que tiver de metal aqui, galera. Tudo que dê metal de alta. O bom que eu trituro tudo, galera. Eu consigo comprar L e também consigo metal de alta, né. Que é o que eu tô precisando. Pra manter a base, galera. Eu tô precisando de no mínimo aí 500 metal de alta. Pra ficar dois dias, tá. Que é o ideal aí pra ficar na base. Pelo menos dois dias, galera. Não é bom ficar menos que dois dias, não. Ainda mais pra mim que eu não tô podendo muito ficar... Muito tempo lá em 24 horas aí, né, tropa. E diferente do leste, né, galera. O leste já tem muito mais experiência, né. O leste tá infestado de hack, né, galera. Mas como vocês sabem, tava a sair esse outro novo jogo aí, né. Project Evo. E em breve vai saindo, galera. Eu espero que saia logo também, né. E esse Project Evo, galera, eu tenho certeza que vai atender a expectativa aí de muita gente, tá, galera. Ó o tanque ali, ó. Tanque miserento. Sai daqui, Platina. Onde ele tá? Ixi, nossa, ela tá vindo atrás de mim, mas não é possível. Poxa, galera, esse tanque nunca veio pra cá, ué. Caramba, já fiz essa saia de cartão roxo aqui um bilhão de vezes, tropa. Ele tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado, ó. Ele nunca veio pra esse lado aqui, galera. Nunca. Ó aqui ele aqui, filha da mãe. Acelera bem. Vamos cortar caminho aqui, galera. Aproveitar que ele tá aqui. Acelera bem. Acelera, Platina. Ó as pernas pra quem tem aí, Platina. Tomara que ele não me mata aqui, né. Daqui ele pega tiro, ó. Meu Deus, só corre, corre. Segura a mão de Deus. Acelera bem. Aqui, ó. Corta caminho bem aqui, galera. Acelera, acelera, acelera. Tomara que ele não me veja aqui, né. Mas agora ali é sério, tropa. Ali eu faço esse cartão aqui, galera, um bilhão de vezes, tá. Vocês podem ver que nem bandagem eu não trago, nem água, nada, galera. Eu simplesmente vou lá e faço cartão coisa de dois minutos. Eu faço esse cartão roxo, pego todo o loot em menos de dois minutos, ó. Ó o tanque ainda continua atirando em mim, galera. Não é possível. Ai, caramba. Eu vim pelo caminho errado ainda por cima. Era por aqui, galera, ó. Nossa, acabou ficando mais longe o caminho, né. Em vez de ficar mais perto. Aqui, ó. Nesses containers roxos, azul aqui, ó. Fiquei bem nessa subidinha. Aí você corta caminho, galera. Fica metade do caminho aqui, tá. Bem mais rápido, ó. Bem mais rápido. Nossa, a luzinha tá verde ainda. Agora fica toda verde. Pronto. Agora acelera, bem. Acelera, bem. Acelera muito. Sai da frente, porta, infeliz. Vai, acelera, acelera, acelera. Oi, que merda é essa o tanque ali, tropa? Cadê ele? Ah, mas não é possível sair lá e sair. Agora eu vou morrer de qualquer jeito. Eu já tô sangrando e não tem bandagem. Meu Deus, mas que merda. Esse é o dia, viu. Hoje é o dia do servidor. Agora é que eu kipo de ver, né. Olha isso, galera. Eu fiz esse cartão aqui, tropa, um bilhão de vezes. Nunca vi esse tanque pro lado de cá do aeroporto, galera. Nunca vi. Não vi ainda esse tanque pro lado de cá. Olha, já morri de sangrando também, né. Não, agora desiste também, galera. Desiste. Não vou fazer outro cartão azul, não. Deixe pra lá. Bom, galera. Aqui que eu mostrei pra vocês. Tava falando pra vocês. É a base que eu vou raidar, tá, galera? Então eu já vou aproveitar e marcar aqui. Mandar uns missus LMR nele. Vocês têm que achar uma mira LMR, galera. Eu tenho 14 missus, mas não tenho a mira, né. Então eu tenho que achar uma mira primeiro. Ou eu tenho uma mira lá na base. Na verdade, tem que olhar. Nem lembro, tropa. Deixa eu chegar bem pertinho e marcar aqui, galera. Eu já marco e já aproximar bem pra não ter erro, né. A base pequenininha, galera. Ela é 2x2. É 4 fundações só. As outras estão em volta, né. Mas o Lush tá em 4 fundações. Tem que chegar bem no meio certinho aqui. Acho que 12 missus dá pra weepar essa base aqui, tropa. Vamos tentar, pelo menos, né. Tem que ver o nome dele, galera. Eu tenho certeza que foi esse cara que me raidou lá. Que tentou raidar minha base. Aproveita e já se vinga também, né. E se não tiver Lush nessa base aqui, tropa, aí esquece. Aí eu vou largar de mão. Cadê? Tá. Eu acho que eu tinha deixado os mísseis aqui já. Bem que deixei já meio preparado, já, tropa. É, eu tenho a mira MLR, tropa. É um C4 também, ó. Bom, mas a pólvora eu tenho 6k de pólvora, galera. Dá pra raidar de boa. É isso aí, galera. Eu vou levar esse aqui lá no aeroporto, lá na base militar. Tenho que matar os boots lá agora. Não consigo mais fazer o que eu tava fazendo antes. Tenho que matar os boots primeiro. Comprar um helicóptero. Mas aí eu vou deixar pra postar no outro vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso pra gente nós. Acho que o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. E em breve tem vídeo de leste pra vocês aí, tá? Então se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu e fui! Laqueiro! Deixa o like aí. Deixa o like. 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 Obrigado.